A prova disto, é que a mesma palavra que João entrega no deserto, é a mesma palavra que Jesus entrega no meio do povo quando ele inicia seu ministério. Mateus capítulo 4, 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, então entendamos que o propósito do nascimento de Jesus é salvação. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21, está escrito assim, e dará-luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará, ele salvará, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para aquele que nele crê, para todos aqueles que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna, não pereça, mas venha, mas tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, por quê? Porque só entra nesse reino, quem é salvo. Segura na mão de um vaso aí e diga, tem que ser salvo. E só pode ser salvo, se houver arrependimento. João batizava, olha só, em águas, para arrependimento de pecados. Só que tinha uma palavra na boca de João, qual? Só que vem uma após mim. Que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água, para dar acesso ao reino. Eu batizo com água, para arrependimento de pecados. Mas vem alguém após a mim. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Este sim, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então lá vai, se a graça de Cristo, nos dar o acesso, por meio do arrependimento, a este reino. A plenitude do Espírito, é o selo, é o combustível, que nos faz se manter dentro deste reino. Pastor, por quê? Porque é o Espírito, que nos guia, que nos direciona. É o Espírito, que diz para nós. Aonde precisamos de arrependimento. E eu posso declarar isso aqui. É impossível viver uma vida sem, uma vida com Deus, sem a presença do Espírito. Prova disso, é que Jesus é levado para o deserto. Para quem, pastor? Para ser tentado pelo diabo. Diga para alguém, para ser tentado. Pelo diabo. Não fala com autoridade, diga para ser tentado. Pelo diabo. E o diabo, que ele é ousado. Se você ler o capítulo 4, versículo de número 8, ao versículo de número 14. Está escrito. Ele leva Jesus. Ele transporta Jesus para o cume de um alto monte. E deixa eu abrir um parêntese. Não se iluda porque o diabo também leva. Não se iluda porque o diabo também transporta. Não se iluda porque o diabo também bota a gente em cima. E tem muita gente que está em cima, mas foi o diabo que colocou em cima.